Mito e na hora é certo, confia-nos, porque tá chegando a sua hora, né? Sem teu viver, existe um vazio E se não pode se gozar, não me goza Pra Jesus, pra onde venha, não chame meu amigo Mito transforma a estrela entre na luz Mito e na hora é certo, confia-nos, porque tá chegando a sua vida Mito e na hora é certo, confia-nos, porque tá chegando a sua vida Mito e na hora é certo Mito e na hora é certo, confia-nos, porque tá chegando a seus orativos E com a mão ao céu te levará Feliz será, jamais verá Tua vida real em pranto divina Feliz será, jamais verá Feliz será, jamais verá Teu coração entregará Teu coração entregará Teu coração entregará É só entregará Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Teu coração entregará Teu coração entregará Teu coração entregará Teu coração entregará